Ele, ele está aqui já, tem vinheta? Pode soltar a vinheta! Impressionante como esse programa está ágil, não? Quanta atração, né? Eu até fico cansado de sim jogar correndo no primeiro tempo. Qual é o assunto que nós vamos falar? Carros antigos? Não só carros antigos, Emílio, mas na verdade, lembra daqueles carros envenenados quando você comprava, por exemplo, apareceu o Fusca aí na Sexta Marcha, Brasília, que não vinha com vidro elétrico, não tinha ar-condicionado. Sim, Pé de Boi. Pé de Boi. Pé de Boi. Mas já existia a história de você envenenar seu carro, colocar som, a gente comprava um carro. Leandrine. TKR. Na Leandrine, botar a roda na Leandrine. Exatamente. Rebaixar a Savela. Exatamente. Aqueles que pareciam suspensão de carro de Fórmula 1, que subia, descia, abaixava, fazia barulho, assim, sangue embaixo. Pois é, essa história aqui no Brasil, ela teve uma febre durante uma época, mas nos Estados Unidos, isso acontece desde 1960, com o SEMA Show, que é o Specialty Equipment Market Association Show, é um evento dos carros tunados, modificados, uma feira de acessórios maior do mundo, onde tem o envolvimento de uns caras que são verdadeiros talentos, como o Chip Fuse, o Reginaldo Lopes conhece bem, o Delaire, já tinha me falado dele, que são caras que mexem nos carros e fazem esses carros custarem até mais de um milhão de reais. Tunar. Tunar. É o que a gente usava aqui como tuning, né? E tem um valor de mercado de mais de um milhão, que demora mais de cinco horas para o cara conseguir deixar esse carro no ponto. E não é aberto ao público. Ele é aberto só para a mídia, para os revendedores, para associados, tal, mas é um evento fechado e não aberto ao público. E tem um casal de jornalistas, amigos, que inclusive já tiveram um programa aqui na Jovem Pão, uma série chamada Rodas e Rumos, que é o Eduardo Bernasconi e a Karina Simões, que fazem cobertura disso há mais de 20 anos, desde 2002. Na verdade, o Eduardo Bernasconi é o maior especialista em tunagem aqui no Brasil e já teve mais de 20 vezes no Sema Show. E eu pedi até, porque tem uma fotinho do casal aí, é o casal Bernasconi e Karina Simões, os dois na frente do Sema Show essa semana, que aconteceu essa semana, e eles deram umas dicas legais dos principais carros, ou seja, os maiores destaques do Sema Show. Caramba! E, Emílio, não é só a história da Brasília e do Fusquinha, os caras fazem tunagem, até que eu deixei por último, de uma Ferrari, que ficou horrível. Ou seja, os caras descartilizam o carro, mas também de bug, enfim, tem muito carro legal. É autonado, tem valor de mercado, os caras são verdadeiros talentos, são artistas. O cara, ele tem caráter de personalidade. O Rufo, mas uma dúvida, se eu tenho um carro antigo e eu tuno ele, ele perde valor, porque eu mexi nele e perde originalidade, ou ele aumenta? Muitas vezes, depende do artista que fez isso para você. Se tu uma assinatura, por exemplo, do Chip Fuse, Fuse Design, se esse cara fizer o carro para você, ele vai ganhar muito valor de mercado. Então, às vezes, um carro de 300, 400 mil, esse cara mexeu na carenagem, trocou o motor, pôs um V8 lá, mexeu na suspensão, ele pode valer até um milhão de reais. Caramba! É, que são carros realmente muito exclusivos, muito diferentes mesmo. E a gente tem, inclusive, um VTzinho do Penasconi, que explica um pouquinho aí, dá uma abertura do que quer dizer esse Sema Show e o que ele tem para a gente hoje. Olá, Alex, e todos que seguem o Pânico na Jovem Pan. Lá nos Estados Unidos, os projetos são incríveis, a quantidade de projetos é enorme, muitas pinturas especiais, rodas diferentes, tamanhos de roda bem diferentes do que a gente usa aqui no Brasil. Lá, os gringos usam muitas rodas, aro 24, 26, 28, tala 12, tala 14 na largura das rodas, coisa que a gente ainda não vê por aqui, mas já está chegando. Em breve, veremos muito nas ruas. Outra novidade que a gente viu bastante na feira de Las Vegas são os carros clássicos eletrificados. Diversos projetos com a carroceria de carros antigos, mas já com motor elétrico. É, então, o Alba estava perguntando de carros antigos. Você tem os dois lados da moeda, desde o carro antigo, hoje, até o carro eletrificado. Então, os caras fazem modificações até o carro eletrificado. O primeiro que a gente escolheu dessa lista é um bug, é o bug Fuse, exatamente do chip Fuse. E não tem nada a ver com aquele bug que a gente tinha nas dunas, né? Esse é o chip Fuse, que é o grande artista dessa história. Mas não tem nada a ver com aquele outro chip. Esse, o motor é diferenciado. Ele tem detalhes do Porsche 356, Zuc, imagina? O que os caras gastam para deixar isso realmente como uma pérola de quatro joias é muita coisa. Esse, por exemplo, foi de seis cilindros para quatro cilindros. Ele tem a assinatura do chip Fuse e também a participação de quatro grandes marcas. Foram mais de cinco mil horas de trabalho. Os caras já começam a preparar esses carros, Emílio, com três anos de antecedência. Então, aí no show, eles já estão preparando o do próximo show de Las Vegas, que acontece anualmente. O outro... Só fazer um break para a rede? É isso, eu tenho que fazer um break agora. O break aqui, ó. Pode fazer, Reginaldinho. A gente continua nas plataformas. Muito bem. Continuamos aqui na TV, continuamos nas plataformas. O rádio foi fazer um break. Pode continuar aí, meu querido... O segundo, ele é meio inusitado, porque, em geral, os grandes craques dos acessórios são americanos. Esse aí, não. É um australiano, que é o Barracuda Australiano, o Roberto, que ele tem quatro irmãos... Desculpa, com os filhos, e ele fez, junto com os filhos, esse projeto que vocês estão acompanhando aí, que é o Barracuda Australiano, que é um carro que teve orçamento de três anos para ficar pronto, também mais de cinco mil horas trabalhadas, e ele é raro por não ter sido feito por um americano e sim por um australiano. Tem mais um cara que destaca, que você dá uma olhada, você vê... Parece GTA, meu. É um muscle car, mas que ganha muito valor de mercado pelos detalhes. Os detalhes são tão grandes que o cara coloca um algodão, um parafuso, para não arranhar. Isso vira uma joia. É, vira uma joia. Então, vai aos... Pouco de exagero também desses caras, né? É, mas são coletadores. Vamos ser honestos. Pouco de exagero dessas caras. Você compraria o carro já. É, o cara põe o algodão para não... É, mas tudo... É tudo impecável, maravilhoso. O próximo já é bem na linha de muscle car mesmo, que a gente conhecia aqui, que é o Dodge Charger dos Ring Brothers. Não confundir com aqueles Ringling Brothers do circo, o maior círculo do mundo, né? Mas o Dodge Charger, que é conhecido como Tusk, ele é um Dodge Charger 1969, com mil cavalos, 950 libras de torque, absurdo. E também, mais de 3 mil horas de trabalho, e eles fizeram modificações externas no motor, tal, e esses carros depois... Ou seja, imagina o que eles são valorizados depois de estar num Sema Show, que é uma coisa muito, muito exclusiva. É um evento muito exclusivo. O outro, que é o Mach, é o Mustang Mach-E elétrico. Eu tive a oportunidade de conhecer esse Mustang, diferente daquele Mustang, que é o nosso muscle car, o Mach-E elétrico da Ford, ele é como se fosse um crossover, um SUV. Então, é um Mustang com super motor, não é esse que está na tela ainda, com super motor, mas que ele serve para levar família. É esse que aparece agora aí no vídeo. Ele serve para levar família. Então, a Mustang criou um conceito de um muscle car, com a mesma frente, com super porta-mala, exatamente para você poder viajar. É um motor de mil cavalos também, e eles fizeram uma customização que deixa o carro aí muito mais aventureiro, muito mais legal. Esse carro já chegou no Brasil. Eu tive a oportunidade, Emílio, de conhecer ele. na CES Las Vegas 2020, que aconteceu dois meses antes da chegada da pandemia. O outro, que a gente tem um Rolls-Royce. Então, você imagina, para você modificar um Rolls-Royce 1961, o que os caras fizeram? Eles respeitaram todo o lado clássico do carro e não fizeram modificações externas. Então, a modificação desse carro é muito mais interna na suspensão, no motor, no acabamento interno, mas eles mantiveram todo esse lado clássico do carro, respeitando aí a marca. A gente falava de eletrificados. Tem os eletrificados clássicos também. Hoje existe kit para você deixar qualquer carro, Alba, com um motor elétrico. E isso custa por volta de 60 mil dólares. Então, você tem o teu carro, você tem o clássico, como você perguntava. Você quer fazer uma modificação e deixar ele totalmente elétrico, você vai pagar nos Estados Unidos um kit aí de 60 mil dólares. E, para finalizar, a testa roça. Esse foi um absurdo, que é o testa elétrico, o Ferrari testa elétrico. Você lembra de uma matéria que a gente fez aqui, Emílio, falando dos caras que foram desclassificados pela Ferrari? Sim, claro. Esse também foi, né? Olha, porra, é horrível. Um carro de três lugares. Olha, o banco no meio, dois laterais. Ou só para mim. Esse cara, com certeza... Tinha uma McLaren que era assim, né? E Lili que era... É de pista, exatamente. Que era... Cockpit central, que é para competir em Le Mans, para competir em competição. Mas olha o que os caras fizeram. Eles acabaram com o carro, né? Cortou o teto, ficou horroroso. Bem sem noção mesmo, né? O visual ficou horrível e tem um motor elétrico. Agora... O cara é um carro ruim, né? Você já teve uma, você sabe. Não, nunca tive. Você já teve. Você já teve. Mas o motor está sentado no motor. É, você sabe que é um carro... É um carro... Não é confortável. Não é nada confortável. O zero bate muito, a suspensão é dura aqui de pista, né? Agora, o próximo, Emílio, só como um bônus aí, é um carro que serviria muito aqui no Brasil, que é um carro para fazer rock crawling. Não sei quem já ouviu falar isso. Mas é um carro que tem uma suspensão fora do normal, que é exatamente para subir montanha, mas subir pedras enormes. Tem um videozinho disso. Olha a suspensão do carro. Olha que absurdo. É um absurdo. É um carro bom para São Paulo, Zuzu. Opa, gostei. Para você pegar enchente, para pegar... Buscar o filho. Exatamente. Para buscar o filho na escola e tal. E no supermercado. E tem competições com isso, exatamente para mostrar a superação. É isso aí. Isso aí é para subir aquelas pedras, né? Exatamente. Para subir pedras. Legal, hein? Curioso, hein? Onde que é esse... Está em Las Vegas, anualmente. E essa matéria vai estar no Máquinas na Pan, Emílio. E ganhamos um plus agora, graças ao pânico. O Máquinas na Pan saiu daquele horário da ressaca, né? Boa! Seis horas da manhã do domingo e foi para quatro horas da tarde do sábado. Aí sim. Está com moral, hein, Rufo? Então, mas é o pânico. Esse impacto e essa audiência, cresceu a audiência, a Itutinha já mudou. E mais uma coisa que eu ganho também, por conta da minha visibilidade aqui no Pânico. Ok. A gente inaugura um podcast também, pedido do nosso chefe. Boa! Então, um podcast para trazer jornalistas, pilotos, chamado Ligados na Tomada. Dá umas dicas aí de carro. Dá umas dicas de carro. Ligados na Tomada, gostei do nome. Precisa trazer carros baratos. Teremos. Muita reclamação. Que é muito fora do... O Zuzu, o Zuzu, você vê, ele gosta de coisas veganas, carros caros, cachorro de 20 pau, carro de milhão, vamos fazer carros baratos. Aí sim, hein? Não é, não é, Gordão? Não, a gente tem uma audiência qualificada. Deixa eu te falar, se você quiser, mande a sua ideia de pauta aqui, entra lá no Instagram, Alex Rufo JP, Alex Rufo com dois Fs, JP, você entra lá e manda a sua ideia de pauta. Obrigado, viu, Rufo? Eu que agradeço. Valeu, valeu.